O governador Tarcísio de Freitas liberou 11 milhões de reais para os municípios afetados pelas chuvas no estado de São Paulo. Na manhã desta terça-feira, dia 10, ele se reuniu com representantes de 20 municípios mais afetados pelas chuvas. Na reunião, foi assinado o decreto de homologação dos convênios entre a Defesa Civil do estado de São Paulo e os municípios que já formalizaram a situação de emergência junto ao governo do estado, totalizando 11 milhões e 184 mil reais. Participaram do encontro os municípios de Amparo, Araraquara, Brotas, Caieiras, Cajamar, Capivari, Dois Córregos, Franco da Rocha, Indaiatuba, Juquitiba, Laranjal Paulista, Montemor, Morungaba, Porto Ferreira, Rafar, São Carlos, Socorro, São José do Barreiro e Santo Antônio. Desses, cinco municípios são da região de Campinas. Mais de 20 municípios paulistas decretaram situação de emergência por conta das chuvas. Entre eles se destacam Montemor, Araraquara, Capivari e São Carlos, que tiveram danos e destruição causado pelas inundações. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia.